Boa tarde, Pai do Senhor, aqui é a missionária Daíl. Lendo aqui a história de José, que se encontra no livro do Gênesis, capítulo de número 37, e fazendo uma reflexão sobre essa narrativa bíblica, eu me alegrei. Porque, vendo aqui um sonho que José teve, com 17 anos de idade, jovem, é claro que era o filho da velhice de Jacó, o seu pai Jacó, era mais paparicado, vamos dizer assim, mas quando José teve um sonho, que contou para os seus irmãos, causou ciúmes. E é isso que eu quero falar para você hoje. Porque muitas vezes nós temos sonhos, nós temos projetos, e quando nós contamos para alguém que está próximo de nós, causa ciúmes. Não é diferente da época de José. E muitas vezes o inimigo usa pessoas próximas para roubar isso, mas não vai conseguir roubar o nosso sonho. A única coisa que o diabo não pode tirar de você é o sonho que você tem. E se você sonha, se você tem projetos, com certeza Deus vai realizar isso na sua vida. Porque a palavra de Deus vai dizer para nós que o Senhor, nosso Deus, Ele está conosco todos os dias até a consumação do século. Ele está conosco todos os dias. Então, Ele nos dá força para nós prosseguir, para nós ter ânimo, ter atitude. E tem pessoas que gostam de deixar outro desanimado, dizer que não vai conseguir, você não pode. Mas eu quero dizer para você nessa tarde que tudo isso é mentira do diabo. Você pode, você consegue. Porque você é filho de Deus, você é filho do Deus Altíssimo. Você tem um Deus na sua vida que é fiel e poderoso e nunca perdeu uma batalha. E Ele está nesta peleja comigo e com você para nos dar a nossa vitória e a realizar os nossos sonhos. Voltando à história de José, nós vemos que José passou por tanta coisa, foi tantas perseguições na vida de José. Traído pelos seus irmãos, foi vendido, levado como escravo, foi preso. Mas quando Deus chamou José desde o ventre da mãe, Ele não disse para José que ele ia passar por tudo isso. Mas o que nós entendemos na palavra é que José tinha uma promessa. Como eu e você temos uma promessa. Quando Deus faz essa promessa para mim e para você, que você vai ser líder, que você vai ser pastor, que você vai ser um obreiro, que você vai ser um vencedor. Ele não vai dizer para você o que você vai passar nesse meio de caminho. Porque José com 17 anos, ele passou por tudo isso, mas só foi reinar com 30 anos. Então foi 13 anos de tribulação, de aprendizado, de confronto, de muitas coisas na vida de José. E talvez é isso que está acontecendo com você. Você está passando por um momento difícil no deserto, no vale. Mas não se preocupe não, porque tudo isso vai passar, assim como passou na vida de José. Se você tem uma chamada de Deus, tem uma promessa de Deus, levanta a sua cabeça e dá glória, porque tudo isso vai passar. O inimigo não tem poder de tocar na sua vida, jamais ele tem o poder de tocar em você, porque você tem um Deus poderoso que está na sua frente. E a Bíblia vai dizer, para resumir, que José, na prisão, dentro de uma prisão, ele estava alegre, ele estava feliz, porque ele sabia o Deus que ele servia. E o crente é desse jeito, ele é crente águia, ele olha para cima, ele olha para o alto, onde está o nosso Deus. Mesmo numa prisão, mesmo no vale, mesmo no deserto, olha somente para Jesus, porque é dele que vem a minha e a sua vitória. Amém? E tem mais. Eu me alegro, porque Deus, para colocar José no cargo de governador, ele criou estratégia, porque não tinha o cargo de governador. Mas quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, ele cria situações para lhe abençoar, para fazer de você mais que vencedor em Cristo, Jesus. Se você estiver agora dentro do hospital, levanta a cabeça e dá glória. Se você estiver dentro de uma prisão, creia que Deus vai tirar você daí, porque maior é o que está com você agora, que é Deus poderoso. E que ele possa abençoar a sua vida grandemente. Amém? E que você possa realizar todos os seus sonhos, todos os seus projetos. É somente crer naquele Deus, no Deus Todo-Poderoso que está conosco nesta batalha. Que o Senhor te abençoe grandemente. E te encha de bênção. Você, a sua casa e a sua família. Em nome de Jesus, fica com Deus. Amém.